E ae pessoal Só de boa Pois é, estamos aqui de carro O carro do meu tio Fiesta Acho que é um Fiesta, sei lá Eu de carro estou zero Zero conhecimento Então é isso ai mesmo Pois então estou vindo ali na Cafazaki Comprar um negócio ali com a moto Não tem carro nem fazer o que Cuidado O meu tio está com o meu carro então vou fazer o que Tá doido essas portas? Tá doido essas portas? Eba Bora 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 Descarguendo É mais completo que o meu Foda É ar condicionado e a porra toda Olha o ovo Dois ovos por apenas 50 reais Tem hora de colégio Tem hora de colégio Sempre dando setinha né Setinha não dói É que não tem frescura não A gente anda velho Carro novo Falta só um cruze branco para a gente andar Quem quiser Quem quiser dar um oi para mim Estou aceitando Doações Eita de novo De novo Samo A A A CIDADE NO BRASIL 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 Estou distribuindo? Estou distribuindo? Espera a sua vez. E essa bichinha aqui? Tem como levar para casa? Tem como levar para casa? Lindo essa coisa. Vou conversar com o doido aqui. Tem coragem de colocar na moto? Tem. Fácil. Qual seria a próxima? Não sei. Muito gordinha. Não dá para o meu uso. Estou pensando na frívia. É mais fininha. É então. Desse problema. Boa tarde. O que é seu Suzuro? Olha. Tem que ter. Tem que ter. Vou comprar um de presente. Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.